Eu peço a atenção dos nobres colegas vereadores para um documento que me foi posto para fazer a leitura nesse mesmo tempo de expediente. Documento encaminhado pelo vice-prefeito do município de Caxias, Paulo Marinho Júnior. Ofício 033-2022, gabinete do vice-prefeito de Caxias. Caxias, 18 de abril de 2022. Ao excelentíssimo senhor presidente municipal da Câmara Municipal de Caxias, Teodoro Damascena Aragão. Assunto, licença para tratamento de interesse particular. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caxias, Teodoro Damascena de Aragão. Senhores e senhoras vereadores, membros da mesa, cumprimentando-os. Venho respeitosamente a vossa presença na qualidade de vice-prefeito da cidade do município de Caxias, com fundamento no artigo 9º, inciso 6º, artigo 62º, parágrafo único da lei orgânica do município de Caxias. solicitar a concessão de licença não remunerada do cargo de vice-prefeito nos seguintes termos. Inicialmente, esclareço a vossas excelências que não me afastarei da responsabilidade do meu cargo para o qual fui eleito e permanecerei à disposição do senhor prefeito e da estrutura administrativa municipal, assolindo quando oportunizado discutir e definir individualmente ou em conjunto as ações para executar o plano de governo e melhorias para o município de Caxias. A lei orgânica do município prevê, no seu artigo 9º, a Câmara compete exclusivamente às seguintes atribuições. Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo. Mais à frente, no seu artigo 60º, parágrafo único, estabelece O prefeito poderá licenciar-se quando há serviço ou emissão de representação do município devendo enviar à Câmara relatório circunstanciado da viagem por moléstia devidamente comprovada em decorrência da condição de gestante. Em todas as situações previstas, o prefeito fará juiz à remuneração habitual, exceto quando licenciar-se para tratar de interesse particular. Muito embora exista previsão legal, nesse sentido da concessão de licença ao vice-prefeito, tem-se o Egrégio Supremo Tribunal Federal já decidido que se amplia, por analogia, a disposição do artigo 938, inciso 2º da Constituição Federal, ao vice-prefeito dos municípios. Portanto, é certo que o prefeito pode se afastar por termos acima mencionados para tratar de assunto particular, com prejuízo dos vencimentos. Portanto, é de rigor a aplicação de igual regra ao vice-prefeito. Por fim, senhor presidente, solicito que a licença em questão seja concedida em prazo de 120 dias a contar da deliberação da cala relativa. Certo da atenção e deliberação favorável, assino o vice-prefeito Paulo Celso Fonseca Marinho Júnior. Diz parte da casa, senhor presidente. Diz parte da casa. Considerando o requerimento de licença sem vencimento para tratar de assunto de interesse particular, apresentado pelo vice-prefeito municipal, o senhor Paulo Celso Fonseca Marinho Júnior, na data de 18 de abril de 2022, nos termos do inciso 6º, artigo 9º, acumulando artigo 6º da Lei Orgânica do Município de Caxias, bem como requerimento de abertura de processo administrativo para apuração de suposto acúmulo ilegal de mandatos seletivos por parte do vice-prefeito de Caxias e criação de comissão de investigação e processante apresentado pelos vereadores Mara Assunção, Júnior Barro, Gentil Oliveira, Tiago Villanova, Cíntia Lucena Durval e Darlan, na data de 25 de abril de 2022, nos termos do dispositivo do disposto no inciso 1º, artigo 48º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores. Determino a autuação dos pedidos em conjunto, por se tratarem de matérias conexas, e posterior remessa dos autos ao plenário da Câmara Municipal de Vereadores para apreciação dos pedidos e medidas cabíveis. Gabinete do Presidente da Câmara, vereador Teó da Maçã de Aragão.